Fala macacada, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Stoneheart, o seu Soldier aí, que na verdade nesse vídeo está jogando de sniper, porque jogar de arco e flecha é como jogar de soldier, né? Monjadores monjarão. E aí, tudo bom? Sentei saudade de vocês, sentei saudade aí de fazer uns vídeos aí pro YouTube, pros meus inscritos. E aí eu vou falar um pouco aqui, o que eu estava fazendo, onde eu estava, todas essas coisas. Vou tirar os nossos vídeos aí pra vocês. E vamos nessa. Provavelmente esse gameplay aí que vocês vão estar vendo de fundo vai ser um gameplay de sniper, que eu vou estar jogando aí com o Huntsman, dando uma defendida aí na Badwater, sem muita putaria. Porque eu não aguento mais jogar Turbine e Too Forte, velho. Esses mapas eu não jogo mais. Então se você quiser jogar, mano, me encontrar, você vai ter que me encontrar em qualquer outro tipo de mapa, menos esses dois aí, porque eu não aguento mais, velho. Eu tô até jogando desse tipo, pra você ver, desespero. Beleza? É foda. Então é isso daí. É o seguinte, eu fiquei sem computador uma cota. Meu computador, ele morreu. Eu fiquei um tempão aí sem fazer vídeo, sem jogar, na verdade. Eu fiquei sem nem entrar na Steam. Eu fiquei meio afastado aí de tudo desse meio, da Steam, dos jogos e tudo mais. Infelizmente, mas isso não quer dizer nada, porque agora eu voltei, esse computador que eu comprei, ele é um computador muito bom. Eu tô com o computador da Lenovo, o Z40. Procurem aí na Interwebs. Ele é muito bom. Esse computador vem me deixando muito feliz com tudo que ele faz. Na verdade, ele é novo, né? Então eu só instalei o TF e mais algumas outras coisas. Eu tô voltando a jogar, voltando a dar um jeito aí de matar os caras de Soldier e tudo mais. Mas acho que vai tranquilo que vai vir muito mais vídeos agora. Não, também não só de TF, mas também dos outros jogos. E a gente vai fazendo o vídeo do mesmo jeito, certo? E, assim, agora com esse computador, eu vou... Assim, eu vi que as coisas mudaram no TF, cara. Obrigado? Tudo bem, eu vi que essa última update do TF foi relativamente muito fraca. Em questão a... Mano, a arma, mapa e roupa. Tudo isso daí no TF3. Antes, eu lembro que, cara, só desse jogo ficar sendo várias updates, colocando armas novas e tudo mais, era sensacional. Mas agora parece que o jogo morreu. Entendeu? Depois de procurar bem na internet e dar uma checada, eu vi que o... A Valve, todo o time que tomava conta do TF3 2 foi pro Dota 2, certo? Então, só tem agora um time pequeno de developers que, na verdade, eles só administram o workshop e aplicam no jogo e mudam umas coisinhas ou outras, certo? Então, é por isso que o TF3 acha que ele tá meio largado. Entendeu? E eu achei... Eu tava esperando mais, entendeu? Antes, pelo menos, quando eu sair, tinha uma comunidade e tudo mais, tudo mais. Mas só que a galera só fica mais agora com um desses mapas que eu falei antes, Turbine, Too Forte, Dust Bowl. Só esses mapas, poxa, mano, eu quero jogar até agora. Eu tô jogando já faz uma semana. Eu não consegui jogar na Harvest ainda, velho, por exemplo. Eu não consegui jogar em outros mapas que eu gosto de jogar, entendeu? Thunder Mountain. Todos esses mapas aí, parece que não existe mais. Ninguém joga mais nessas merdas, velho. Eu rio disso. Entendeu? E eu tava esperando mais, entendeu? Eu fiquei um pouco decepcionado em questão Team Fortress por causa disso, cara. Entendeu? Eu tava esperando uma... Pelo menos a fanbase aqui do... O jogo ainda continua muito boa. Eu ainda gosto bastante. A comunidade e tudo mais. Mas espero que ela não morra. Eu vou continuar fazendo vídeo de Team Fortress. Do jeito de outro, até ele morrer. Ou se não, até ele ir pra Source 2. Já que outra coisa também que tá acontecendo aí na Valve. É a porra da Source 2. Parece que a Valve... Parece não. A Valve realmente agora lançou uma nota oficializando de que existe uma Source 2. E mesmo a Valve dando o jeitinho dela de falar pra todo mundo o que ela anda fazendo. Ou deixa de fazer com as suas engines. Aí, mas mesmo assim. Eu vi que provavelmente o Team Fortress 2, ele vai ser... Portado pra Source 2. A Source 2 vai ser de graça. Também. Só com os Royals que você vai ter que pagar pros caras. Além disso... Isso daí eu vi que o Team Fortress 2 pode ser... Ir pra lá. E aí vai, cara. Eu vi que quase ninguém mais tá fazendo vídeo de Team Fortress pra... Pra... Pro YouTube. Acho que eu sou o único ainda. Que ainda cisma em fazer vídeo desse jogo. Mas eu vou continuar fazendo vídeo. Porque esse jogo é sensacional. Dá pra dar muita risada. Dá pra ficar muito louco nesse jogo. Beleza? E... Assim... Eu tô... Eu tô pretendendo fazer uns vídeos aí de Watch Dogs também. Eu tô pretendendo fazer uns vídeos aí mais comédia das coisas que eu ando jogando. E eu tô querendo agora pegar os jogos novos aí que eu fiquei sem jogar. Como Bioshock Infinity. Eu quero pegar o Daylight. Em breve. Daylight, né? Acho que não é isso. Pegar o Daylight. E... Por favor, cara. Eu não aguento mais jogar Team Forte, mano. Esse tema... Nesse vídeo é isso, cara. Eu não aguento mais Team Forte Turbine. Obrigado. Eu já não jogava na Turbine porque eu acho que é uma caixa de fósforo. Os caras se explodirem lá dentro, mano. Até ficar uma panela, os caras encheram o cu de engenheiro e ficam naquela lenga-lenga, mano. Puta que pariu. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto saudade desse jogo. Eu tô aqui jogando, vocês vão ver. Eu tô jogando de Huntsman. De Sub-Machine Gun. E daquela linha tribal lá, cara. Que eu acho ela muito boa também pra combinar com tudo isso. Você dá o DPS aí. Os caras que é sobrenatural, certo? E, assim, eu vou realmente voltar agora a fazer vídeos. Eu tô já com os vídeos gravados aqui. e tudo mais. O jogo realmente agora tá rodando lisamente liso. Mesmo com tudo no máximo. Mesmo com o jogo todo bonitão com pessoas explodindo. Mas eu prefiro deixar o jogo bem limpo desse jeito. Porque fica muito mais tranquilo pra mim... Botar... Botar não, mas fica muito tranquilo pra mim matar os caras e avistar eles e tudo mais, certo? Eu tô querendo fazer uma série de vídeos ensinando uma pessoa leiga que nunca jogou Team Forte. É o básico do jogo, né? Pelo menos vocês podem mostrar pra essas pessoas aí que não conhecem o jogo. Ou se não querem fazer com que elas joguem o jogo. Team Forte 2 sempre vai ser uma boa opção, certo? Eu tô com esse projeto aí, provavelmente eu vou começar a gravar. Eu tô com os probleminhas ainda pra gravar a qualidade de voz. Ela tá meio ruim, não sei se vocês estão percebendo aí, comparado aos meus outros vídeos. Mas eu tô gravando aqui do microfone. Eu vou ver se eu compro um microfone decente. E no momento eu tô parado sem emprego. Mas assim que eu conseguir emprego eu vou conseguir melhorar minha internet. E comprar um microfone daqueles lá que o pessoal faz Zoom. Tá ligado? Aquele cedozinho. Aí a qualidade dela sobe. A qualidade do vídeo sobe. Aí fica todo mundo feliz. Pra caralho. E assim. Mas voltando. Eu quero fazer vídeo de outros jogos. Coloca aí nos comentários. Aí do vídeo. Os jogos que vocês querem que eu volte a comentar. Ou se não. Algum jogo aí que vocês querem. Ô Stoney, seria legal você falar, sei lá. De Coffee Dirt. The Watch Dogs. The Sleeping Dogs. The Motherfucking Dogs. Snoopy Dog. Mano, todos esses daí. Só me postar aí. Se ele for free to play eu faço. Se não for eu vou ter que arrumar o jogo em algum lugar. E fica foda pra mim. Tá ligado? Com isso. Assim. Eu quero. Como eu falei. Eu quero jogar Denlight. Eu vou ver se eu baixo Dead Island de novo. Esse jogo é muito comédia. Dá pra brincar bastante nele. E eu vou ver se eu jogo com alguém, cara. Entendeu? Deve ser muito louco. E agora enquanto vocês estão aí. Eu tô com umas ideias mais aqui pro futuro. Que eu quero. Eu vou fazer um vídeo só pra isso. Só pra falar sobre isso. Que é sobre a página do Team Fortress 2 Brasil. Eu tô querendo deixar... Tô procurando criador de conteúdo pra ela. Eu vou fazer um vídeo só pra isso. Pra galera se inscrever e tudo mais. Eu quero fazer sobre isso daí. Colocar os novos criadores de conteúdo na Team Fortress 2 Brasil. Vocês que jogam jogo, vocês que gostam. Vocês que gostam de postar coisa no Facebook. Sinta-se à vontade aí em ter... Vai ser um quilômetro pra vocês aí como criadores de conteúdo lá pra página, certo? Bom. O que mais? Eu tô querendo fazer uma página pra mim no Facebook do meu jogador. Como assim no meu jogador? Por exemplo, eu quero fazer... Tem a minha página pessoal do Facebook. E vai ter uma que é só pra pessoal dar like. Que vai ser o Stoneheart. Tá ligado? E assim o que vocês quiserem. Então fica muito mais fácil vocês falarem comigo. De quererem postar alguma coisa. Ou se não... Tem uma galera aí que faz uns posters pra mim. Tem uma galera aí que... Que quer me adicionar. Quer falar comigo e tudo mais. É foda. Porque eu não consigo dar atenção pra todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não consigo jogar e falar com o cara. E, mano... E matar e fazer tudo isso. Entendeu? Então, outra coisa que eu também queria falar. Depois dessa página que eu queria... Vai ficar muito mais fácil a gente falar. Tanto pro... Pro... Pro pessoal aí que gosta. Aí de tá falando comigo que quer tirar alguma dúvida. Quer tirar alguma coisa. Essa página aí vai ser a melhor coisa que vocês vão ter. Porque vai ficar muito mais tranquilo pra mim. Certo? Tanto pra administrar vocês. Pra falar com vocês. Pra postar alguma coisa legal. E... Quanto... Pra poder realmente aí... Tá... Assim... Mais em contato com vocês. Digamos assim, né? Já que vocês querem... Ah, Stony. Olha esse desenho. Olha esse pôster. Olha esse vídeo. Tudo mais. Essa página do Facebook vai ser pra isso mesmo. Vocês podem postar o que vocês quiserem ali. Do jeito que vocês quiserem. Como vocês quiserem. Porque o bagulho vai ser... Muito... Muito... Bom. Beleza? Que mais aí... Que mais aí... Que eu queria falar com vocês... Deixa eu ver... Acho que é isso tudo, cara. Entendeu? Mas isso daí é coisa pra semana que vem. Eu preciso ainda arrumar um emprego. Pra me pegar... Vou voltar a dar aula de inglês. Eu vou voltar... Eu vou comprar esse microfone. Eu vou aumentar a internet. Eu vou ver se eu faço umas lives também. Porque esse computador aguenta tudo. Né não? E aí vai ficar tudo melhor. Beleza? E também outra coisa que eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Também nesse vídeo. É... O tamanho dos vídeos que vocês querem. Vocês querem o que? Dez minutos de vídeo. Vocês querem só as compilações dos melhores momentos. Vocês querem a jogabilidade inteira. Vocês querem só os... 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 Um... 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 Como que vocês querem? Só vocês me falarem aí que eu faço pra vocês. Não tem muito problema. E dá pra gente fazer um monte de coisa aí. Eu tô com vários planos novos aí pro canal. Espero que vocês gostem. Entendeu? Tanto pro canal quanto... Como o jogador Stone mesmo. Entendeu? Pra gente postar. Pra gente trocar umas ideias. Pra gente não ter comentado. E tudo mais. Certo? E provavelmente... A gente vai ter aí um minutinho ainda aí de vídeo. Eu queria deixar... Agradecer aí pra todos vocês aí. Que continuaram insistindo. E ficaram atrás aí do meu canal. Sempre pra querer. Cadê os vídeos? Estônia, saudade. Eu leio todos os comentários do YouTube. Pode ficar tranquilo. Que sempre vocês vão ser sendo lidos e escutados. Mas não dá pra responder todo mundo. Esses são os motivos que eu vou criar. Essa página no Face. Pra isso mesmo. Pra gente ficar muito mais suave. Pra gente se conectar. E ficar todo mundo muito bonito. Muito humilde. E até se vai rolar alguma coisa aí. Numas lives. Ou se não. Numas sorteios aí. Que a gente vai fazendo. Beleza, pessoal? Bom, é isso daí. Provavelmente esse vídeo aí já deve estar agora no final. Eu morrendo pra caralho. Como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí de dar seu feedback pro Stoney. E aqui a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.